Primeiro eu tenho um recado pro Arthur, eu não sou um jaré azul, tá? Eu não sou um jaré azul E pra começar agora eu vou rimar com a minha adversária Então vai começar, ô Paulizinho, tu vai perder pra mim agora, até o fim, acho que aqui tu não consegue rimar Aqui tu vai chorar, tu vai perder, não vai conseguir rimar E agora? Vai decair agora, tu vai perder pra mim Não consegue rimar E ainda que eu saiba ligar de fora, não vai conseguir se me engenhar Assim eu vou chorar, e você que vai cagar Mesmo você vai cagar, e você não vai limpar Por isso que eu vou cagar, isso não é ideia não, se você falar de mim vai ganhar sua demissão Aqui no canal eu que sou o campeão, sempre não esqueço de bater de rima E agora? Já perdeu minha irmã, agora eu vou te falar uma coisa, perdeu pra mim, agora vai ser seu fim E oizinho, só o dono do canal, eles que decidem que é a demissão Você é só um jacaré azul, é, eu concordo com o Arthur, ele tem muita razão Você esqueceu que eu sou amigo deles, então vou falar uma coisa Agora tu vai perder, não adianta, esquece sua vitória, não dá pra ganhar não Agora tu vai chorar sua bebezão Não dá pra falar que eu vou cagar, não dá pra ir mais falando Eu mando rima repetida, mas a sua é tão ruim que eu não quero nem mais ouvir Tá, sabia que eu tô antes de você É, eu sou amiga deles faz um tempo, faz dois anos E você é o jacaré azul, nem tuço Não vai morder sua gengiva? Tadinha da sua gengiva Eu tenho dó na sua gengiva De você que não tem mal Dona minha gengiva, olha essas rimas Nossa que pobre, desce sozinha Não mano, vou não catear Aqui não vai ganhar Pode esquecer, aqui tu perdeu Morreu Já deu pra esquecer que sua rima existe Como assim, se o Zinho nem tem um ano Só tem cinco meses e assim Vou falar uma coisa O seu fim está chegando Ah, tá, agora eu vi o meu Olha pro tamanho comparado com o seu Ah, tá, você é careca Todos dias Pius, eu sou mais forte que você, se duvidar Ah, nem precisa duvidar Eu sei cada melhor que você Eu tenho que fazer tudo melhor que você Eu sou a Poli Super Eu sei que você por dentro está todo se berrando Agora eu falo pra galera Se não dá licença dessa batalha eu vou te atropelar Não, não, não tô ouvindo você rimar Cara, rima repetida não dá pra escutar E assim, olha só Eu vou ter que explicar Tem que chamar o Zinho pra levantar a rima Porque a sua rima tá faltando um sal Agora minha rima é mágica e fenomenal Não dá, você vai tomar um pau Ah, tá, eu vou tomar um pau E você que admitiu que fala rima de repetida Ah, agora eu vou dormir Ai meu Deus Ai meu Deus, esse vídeo não tem jeito Você é azul Azul rima com blue Blue rima com sei lá Rota Rima com derrota Sua rota é direto pra derrota E assim eu vou falar uma coisa É a mesma coisa que seu cabelo roxo É assim Eu vou discordar aqui Na batalha tu não consegue rimar Mas assim Vou falar uma coisa Vai ter que explicar Até você mandar rima repetida Eu só falo na minha gengiva Tá da hora Meu Deus, agora Eu já tô caído Não tem como Só fica falando rima repetida aqui Pra cima de mim Falou que rota termina com derrota Mas e a sua Rima que vai virar chacota Isso mesmo Rota rima com derrota Deixa eu pensar Ah, eu lembrei E você é o Derrotado Derrotado? É sua cara Agora eu vou te falar uma coisa Não dá pra me escutar Já vou ser rima Ah, agora tu vai perder pra mim Não dá pra escutar Sua cima ruim E agora? Virou chacota aí Aqui eu vou mostrar a sua derrota Na frente da proteia Vou fazer a sua estreia Já sendo derrotada Nossa, você é uma piada Eu uma piada Não dá como brincadeira E essa sua piadinha Quem não tem O primo de graça Que engraçado Você sabe o que você me lembra? Sabe o Trolls? Você me lembra um Você é baixinho E também carequinho Ah, mas eles tem bastante cabelo Então é só isso que você não tem Você é um calvo Você é um careca Você é careca Não dá pra esquecer Eu estou Não, não, não Eu posso Tá no país Eu vou te escutar Eu vou escutar a sua voz É tão fininha e irritante Minha voz é fina e irritante Tu chegou aqui pra me ofender Mas agora eu acabo com você Não adianta Não dá pra esquecer Sua rima é muito chata Mano, é uma piada Não dá pra nem ver A sua cara Mano Oh, mana Não depende Agora eu vou acabar Você é uma demente Chino igual Eu, uma Ah, 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 ah Tadinho Ele é tão coitadinho Que pensa que vai me derrotar Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, 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 ai Eu preciso de uma vara Pra esmagar essa sua cara Não, não Manda uma boneca Agora é uma piada Agora eu vou falar Uma coisa que eu falei pro Zinho Eu não sou da sua laia Toma